Nesse mês de férias, o Cineclube Pupil está recheado de animações para educadores, pais e crianças. Online e gratuito, vamos assistir 16 filmes da produtora paranaense Zoom Elefante. Nos próximos quatro sábados, sempre às duas da tarde, no nosso canal do YouTube e na página do Facebook. Confira a programação. No dia 10 de julho, agrupamos filmes que têm a morte como tema. É um erro considerar que crianças não percebem quando alguém próximo delas morre e que por isso devemos fingir que nada aconteceu. E aí, o que nós adultos podemos fazer para acompanhar e ser solidário com o luto das crianças? Essa é a discussão do próximo sábado. No dia 17 de julho, vamos assistir filmes que abordam os céus em diferentes perspectivas. Tá geladinha! O céu de onde cai a chuva que rega nossa terra é onde fica o sol que nos aquece e gera a vida. Para alguns, é a esperança de novos planetas. Para outros, o céu também é um lugar que se vai após a morte. Muitas são as possibilidades e narrativas sobre esse tapete infinito acima de nós. No dia 24 de julho, nossa sessão será de filmes experimentais. Assistiremos alguns exemplos de como o cinema pode, além de criar narrativas, propor verdadeiras experiências na hora de assistir filmes, evidenciando a forma ao invés de apenas o conteúdo. No dia 31 de julho, a sessão será dedicada às séries. Nessa sessão, vamos assistir aos episódios piloto das séries Boycopter e Rick com os monstros nos dedos. E também o primeiro episódio da segunda temporada da produção de maior sucesso da Zoom Elefante, Carrapatos e Catapultas. Exibidas já em 15 países e com um total de 39 episódios divididos em 3 temporadas, Carrapatos e Catapultas têm influências de desenhos animados de comédias surrealistas e de seriados de ficção científica. Isso sim é que é cinema 4D! Se você não conseguir acompanhar o ao vivo, os filmes ficam no ar durante todo o mês de julho. Para acompanhar essas e outras sessões do Cineclube, faça sua inscrição gratuita no site pupilo.tv.br barra Cineclube. Te espero lá!